Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal de Cascong E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês galera, um truque simples aí pra você conseguir bastante jogos aí na Steam E outras plataformas também aqui ó, como a GOG Tá, então, primeiramente eu gostaria de falar que isso daqui não é um truque ilegal, tá É um negócio, é um negócio legal, mas que também você não vai conseguir jogos lançamentos É, jogos AAA como GTA V, por exemplo, de graça Tá, então são jogos aí de 15, 20 reais, por exemplo, às vezes 25, tá É, de empresas que não são tão conhecidas assim, tá É, ou às vezes jogos de empresas conhecidas, mas que o jogo já é um pouco antigo, tá Então saiba disso, você não vai conseguir fazer com esse truque aí Pegar jogos lançamentos, jogos que tá na moda, aquele jogo que todo mundo tá jogando Tá, então jogos que você consegue É, de graça Mas são alguns jogos já, como falei, jogos antigos Ou alguns jogos desconhecidos Lançamentos, mas desconhecidos Então aqui eu tenho alguns exemplos aqui ó Pra vocês verem, esses jogos aqui eu consegui de graça, tá Eu consegui recentemente agora aqui o Soma Tá, tem aqui também o The King of Fighters 2002 Essa aqui é a plataforma GOG, uma plataforma semelhante a Steam Tá, que você consegue jogos também Aí você vem aqui, clica no jogo e baixa, se for o caso Tá, você tem aqui a opção de download aqui Tá, tem aqui o Grim Fandango Remastered E o Sibéria Tá, tem esse Kane aqui que eu acho Esse daqui eu acho que era de graça, tá Tem o Deadlight Director's Cut Por exemplo, se eu pegar aqui, pessoal Olha só pra vocês verem Deixa eu acessar o Steam aqui Pra vocês terem uma ideia assim Do preço do jogo que eu consegui de graça Aqui na GOG Vamos ver o preço desses jogos aqui na Steam Pra vocês verem ó Aqui ó, Soma, por exemplo Vamos colocar aqui, Soma Repare, deixa eu ver aqui Tá Esse jogo aqui está com preço de R$55,90 Olha só, um jogo de R$55,90 Você conseguir de graça Né, já é grande coisa Imagina você economizar R$50 aí, ó Com jogos Tem esse aqui, o The King of Fighters 2002 Esse daqui eu acho que não tem na Steam Deixa eu ver aqui Já fiz uma pesquisa antes, não tinha The King Of Fighters Ah, tem sim, cara Tá aqui The King of Fighters 2002 R$27,99 Esse aqui eu também consegui de graça Com esse truque, tá Ozen Free Deixa eu ver quantos que está na Steam Ozen Free Olha só R$36,99 Tá Então são jogos até carinhos aí, ó Green Fandango Remastered Fica ligadinho aí no vídeo Que já vamos Vou contar o truque aí pra vocês Green Fandango Ah não, acho que Green Fandango aqui Tá errado, louco É que é Green Fandango Remastered Aqui ó, R$27,99 Tá Aqui é o making of aí Que é grátis, né Mas não é o jogo Eu sou o making of Sibéria Sibéria Tem um Tem um que é É de graça Só não sei qual que é Sibéria R$25,99 Tá E eu acho que esse Kane Que é de graça Tem o Kane aqui, ó O Kane Ah, o Kane é de graça Aqui ó Tem um conteúdo aqui Que ele custa R$3,99 Mas o jogo aqui É de graça Tem Deadlight também Esse Deadlight Foi o primeiro que eu peguei Quase morri de alegria E por fim Meu computador Não aguentou rodar Deadlight Fantasy Grounds Deadlight 12,39 Será que é o mesmo? Deadlight Ah tá Esse daqui ó Directors Cut R$23,99 Aqui ó Directors Cut Tá Então olha só pra ver Um Esse daqui é de graça Um Dois Três Quatro Cinco Seis jogos Aqui na plataforma GOG Eu consegui de graça Tudo de graça Pessoal E jogos Até carinhos Eu tenho E na Steam Eu também consegui alguns Tá Na Steam Aqui eu consegui Esse Alien Aqui Swarm Reactive Não sei se esse aqui Era de graça Eu não lembro Mas eu acho que esse aqui É de graça Company of Heroes Olha só aqui ó Também consegui de graça Eu consegui esse Ganeshift Aqui ó Ganeshift Consegui dia 18 de dezembro Consegui de graça também O Kingdom Classic Consegui de graça Tá Esse The Lord of the Rings É O Senhor dos Anéis Versão Lego Eu consegui de graça Também ó Tá Foi dia 22 De dezembro Agora que eu consegui Aí esse The Lord of the Rings Não Esse aqui eu comprei Esse aqui eu lembro Eu comprei ele The Lord of the Rings War in the North O Mini Ninjas Eu consegui de graça Tá É Sinuive eu comprei Seedmair Ace Patrol Esse daqui eu consegui Com o Playfubit Tá Eu ganhei uma Uma chave aleatória Da Steam Com o Playfubit Então esse daqui Não é Não faz parte do truque Tá Esse aqui ela tá Que é a versão demo Star do Vale Eu comprei Steam Mordig 2 Eu comprei Esse Virtual Village Que Origins É É um jogo de graça Então repare que aqui Eu consegui É Um Dois Três Aqui né Quatro Cinco Seis Aqui eu consegui Seis jogos de graça Seis jogos de graça Pessoal E aqui ó Eu consegui mais sete Um Dois Três Quatro Cinco Ah não Seis também Tá Esse é o tipo de jogo Que vocês vão conseguir Com esse 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 truque aí Então o que vocês vão fazer Vocês vão acessar Aqui o O alerta do Google Vocês digitam aqui no Google Mesmo aqui ó Google Google Alerta Vocês vão digitar aqui ó Vamos pesquisar no Google Aqui ó Google alerta É Vocês vão cair nesse link Aqui ó www.google.com Barra alertes Tá Aí o que vocês vão fazer Vocês vão clicar aqui ó Clicar aqui ó Criar um novo alerta Aí vocês digitam aqui ó Jogos grátis Por exemplo Steam Por exemplo Steam Tá Aí vocês Vem e criam um alerta Vocês entenderam Aí quando um site Por exemplo Um site Publicar um jogo Que está de graça Na Steam Você vai ficar sabendo Entendeu Em primeira mão É porque geralmente Você não consegue Acompanhar todos os sites Que publicam Esse tipo de coisa Então você Dificilmente A Steam Por exemplo Tá liberando algum jogo Alguma empresa Por exemplo Tá liberando algum jogo De graça na Steam Você não fica sabendo Porque você As vezes não acompanha Notícias de todos os sites Então aqui ele vai fazer Uma varredura E vai enviar pra você Quando aquele Tipo Quando um jogo Ficar de graça Tá É importante Também vocês digitarem Aqui ó Que nem eu digitei Aqui eu coloquei Jogos grátis Steam Tá Jogos grátis Steam Ou jogos da Steam De graça Ou Free Steam Games Tá Em inglês Também é importante Dá esse Free Steam Games Vamos criar um alerta Aqui ó Pro Steam Games Se algum site Vamos supor Algum site Estrangeiros Estrangeiro Fazer também Uma matéria Que algum jogo Está de graça Ou que alguma empresa Está dando jogo de graça Você fica sabendo E antes que é Porque geralmente Esses jogos assim Que a empresa Dá de graça Ela tem um tempo limitado Tá Muitas vezes Ela está dando de graça Mas daqui a uma semana Por exemplo Daqui a Dois Três dias O jogo vai voltar O preço original Vai deixar de ser de graça Aí você perde De pegar o jogo O jogo grátis Então com isso daqui ó Ele já manda o alerta Para você Você faz o procedimento Que tem que fazer Você pega lá a chave E coloca Ou você faz o procedimento Que tem que fazer E você tem o jogo de graça Aí depois que você tem O jogo de graça Ele é seu para sempre Tá Quer dizer A não ser que você Perca a sua senha Da Steam Ou da GOG Ou qualquer outra Plataforma de jogos aí Deixa eu mostrar aqui No meu e-mail Para vocês ó Aqui ó Alerta Google Jogos grátis Steam Deixa eu ver O que ele aprontou aqui Olha ele já mostrou Um aqui ó Só que esse aqui Eu já tinha Eu já tinha visto Tá aqui ó Você pode pegar Super Meat Boy De graça Na Epic Games Store Veja como baixar Esse daqui eu não quis Porque ele está De graça Só que lá na Epic Games Então certeza Que vai pedir Para fazer o cadastro Eu não estou a fim De fazer o cadastro Na Epic Store agora Se fosse por exemplo Na Steam Daí eu já poderia Pegar esse daqui De graça também Então se você Quiser já pegar O Super Meat Boy De graça Por exemplo Você pode Clicar aqui ó Vai chegar um e-mail Aqui para você Importante que você Sempre veja o seu e-mail Também Porque se você Não ver o e-mail Você pode Passar batido E não ver A mensagem Ó Você pode pegar Super Meat Boy De graça Na Epic Store Games Veja como baixar É que tem As instruções Aqui ó Tá A página do jogo Na loja Tá Então o que ele vai fazer Ele vai mostrar Os sites para você A matéria De qualquer site Tá E vai trazer Ali para você Porque geralmente Os caras ficam Atenados aí No Steam Nessas lojas aí E vendo quais jogos Que estão de graça Só que a gente A gente não fica olhando Loja por loja E geralmente É difícil a gente Ficar sabendo Qual jogo Que está de graça Aqui ó Eu posso pegar ele de graça Obter os jogos Da Epic Games Tá Só que eu vou ter Que fazer o cadastro Que eu não estou afim De fazer o cadastro agora Para o jogo grátis Beleza Mas é isso aí Então galera Espero que vocês Tenham gostado aí Da dica Tá Espero que vocês Façam um bom proveito Lógico também Outra coisa Que você não vai pegar Tipo Dez jogos Num dia para outro Você tem que ter paciência Às vezes aparece Aí até começou A mostrar cenas Dos jogos Do jogo Às vezes aparece um hoje Daqui quinze dias Aparece outro Às vezes daqui um mês Ou dois meses Vai aparecer outro Não é sempre Não é sempre que tem O jogo Que tem jogo de graça Mas sempre Tá aparecendo aí Como vocês podem ver Eu já consegui Cumular alguns deles aí Beleza Então espero que vocês Tenham gostado da dica A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo E beijo do nego E beijo do nego E beijo do nego